Olá pessoal, vou mostrar pra vocês mais um pouquinho aqui ó, da série que dá pra gravar, dá pra fazer serviço sozinho, olha só pra vocês verem, descarreguei o caminhão, olha o tamanho dessa peça aí ó, essa peça é do 2,55 por 1,83, olha meu braço não alcança, pra abraçar ela entendeu, então tive que tirar ela desse jeito, olha a dificuldade na escada, só gravei um pouquinho pra vocês, pra vocês verem como é que dá pra fazer, mas é um pouquinho mais dificultoso né, olha a minha altura, eu tenho 1,84 e ainda quase que não alcanço ela, pra descer na escada, olha só aqui, vou tentar abraçar ela, mas ela não dá abertura, olha só, mesmo abrindo todo meu braço, pego com dificuldade nela, tá vendo, dá pra fazer, dá pessoal, mas é isso que eu falo pra vocês, é isso?